E aí galerinha, beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso e como vocês podem ver pelo título, hoje é um vídeo em que a gente vai destruir coisas. E pra começar esse vídeo eu vou chamar o maior destruidor de brinquedos da face da terra. O chefinho! Só que a gente não vai destruir somente por destruir, né? Vai ter que ter um motivo, né chefe? Vai ter que ter um aparelho pra gente fazer isso. E o que a gente vai usar pra destruir as coisas? A gente vai usar a jarabatana pra destruir aquelas coisas. Destruir essas coisas, vem a ver mãe. Hoje a gente tá separando qualquer quantinha ali. Será que fura a garrafa de água? Será que fura a garrafa de metal? Será que fura uma garrafa profissional de água? Ou será que até mesmo perfura iPads? Vai sair fumaça, tá? Tablets, né? É meio perigoso. Inclusive, chefe, inclusive antes de mais nada, deixar claro que eles não funcionam mais. Eles não ligam. A gente achou eles no lixo, né? Nos descartes. E eles simplesmente não ligam mais. Já tentei fazer de tudo, já tentei ligar. O único que liga é esse, ó. Vem aqui perto. Aí, ó. Olha lá, escuta, ó. Tá falando uma linguagem que eu nem sei, nem sei nem que tá escrito. Já tentei formatar ele, não tem jeito. Ele é bloqueado. Ele é um tablet bloqueado. Já tentei de tudo. Já tô à mesa, já. Não consegui desbloquear. Se não vai desbloquear o que a gente vai fazer, já que ele não serve mais pra nada, um teste de durabilidade. E pra isso, a gente vai usar a nada mais, nada menos que uma zarabatana profissional. Essa é uma cold steel. Ela é usada pra caça. É extremamente forte. Deixa claro que não é um brinquedo, tá, chefe? É por isso que a gente tá de óculos, pra evitar que venha alguma coisa no olho. Mas ela furou até o óculos. Ela furou até o óculos. Literalmente. Vocês vão entender o poder quando a gente começar a atirar ali. Então, é uma zarabatana profissional. Porém, como eu já tenho muito conhecimento, então vou instruir o chefinho da melhor maneira possível. Até porque quando ele atirar, provavelmente não vai nem furar. Não sei que ele seja tão bom quanto eu tô imaginando, né, cara? Eu quero testar também. Vai testar. E aqui, chefe, a gente tem dardos, ó. Além de ter esses dardos aqui, ó. Né? Esses são dardos pra caça. É pra abater animais de grande porte. Inclusive, dá uma olhada nesse videozinho aí. Mas agora o bairro me veja e ele está circundando para o meu lado do bairro. A capa do dardos se despeçou e a zarabatana continuou por meio do bairro. O bairro foi atirado perfeito. Olha isso. Eu não queria ter mostrado isso pra vocês, mas o cara derrubou nada mais, nada menos que um urso usando essa zarabatana. Aí vocês imaginam o poder que ela tem de parada, né? E aqui a gente tem alguns dardos, ó. Tem esse um aqui, né? Que ele é só uma bolinha pra potência, né? Tem esses um que ele tem aqui uma cabecinha, né? Perfurante. E esses outros aqui que tem uma lança na ponta, que são extremamente perfurantes. A gente vai usar esses aqui, que eu creio que é melhor porque a gente vai fazer. Vou usar aqui uma câmera pra pegar uma câmera lenta, né? Coloca, chefe, nosso primeiro alvo. Nosso primeiro alvo é uma garrafa d'água. E a gente nem vai muito longe, não. Pra não ficar errando várias vezes. Eu só espero que o chefe não acerte aquela câmera. Que eu não tenho dinheiro pra comprar outra. Aqui, ó. A gente vai introduzir o dardo, né? Aqui na câmera de pressão, né? E a gente só vai assoprar. A gente só vai usar a força. Igual índio, entendeu? Isso é uma zarabatana baseada naquela zarabatana de índio. Então a gente só vai, pum, assoprar. E o primeiro vai ser o chefe. Eu coloquei uma tábua lá, ó. E aqui você segura mais na frente, cara. E você tem que segurar e dar um assopo bem forte, cara. Espera, deixa eu mirar. Ah, quase. Minha vez, chefe. Vai. Ah lá, Fih. Eu também errei, hein? Passou mais longe que o teu, hein, cara? Passou. Ah lá, chefinho. Agora acabou. Vai. Oi, Udi. Chefinho acertou. E agora acabou o jogo. E como vocês podem ver, eu acertei ela e ela pregou na água, né? Atravessou dos dois lados. Ela ficou presa ainda e provavelmente não vai sair, ó. Olha lá. Saiu, atravessou ela. E aqui o dardo, ele tem uma ponta. E essa ponta tá inteira lá dentro. Então ele não vai sair. Não tem como sair aquilo ali. Esse é o meu dardo? Esse aí. Saiu do outro lado? Olha aqui. Não sei nem se dá pra ver, ó. Tá vendo a ponta? Ou seja, atravessou do outro lado. Essa é uma tábua de... Vai ser um centímetro e pouquinho aí. E agora a água, então, já viu que atravessa, né? E agora, um tambor de gás. A gente corre um sério risco disso aqui. Literalmente explodir, Che. Então a gente vai manter um pouco mais de distância pra acertar. Só que ele está vazio. Então se ele explodir, ele não... Não. Entendeu? Tá ligado a câmera lá? Ele tem só um pouquinho de ar, mas ele não tem nem gás. E eu vou colocar ele aqui. A gente vai tentar acertar ele. Bem forte. Olha a câmera aqui. Olha, galera. Onde bateu? Vamos ver se ele explode, Che. Olha o ar. Você escutou? Eu escutei. Olha o quanto esse ar fez. Olha aqui. Está vazando ainda. Bota a mão, galera. Eu estou... Sério? Está vazando ainda. É mesmo. Obviamente não tinha mais gás, então não há perigo de fogo. E atravessou. Está vendo? Então atravessou, cara. É tipo uma lata, né? Então está aí. Furo dos dois lados. Furo aqui e furo aqui. Se taca mais forte, já tinha varado. Fácil. Para a brincadeira já começar a ficar um pouco mais divertida, a gente vai colocar um dos tablet. Então esse aqui é o que nem ligava, mas é um tablet. É tipo assim, está zero. Dentro dele ele é novo. Mas ele não liga. Não sei se queimou o conector. Não sei o que aconteceu. Então vamos colocar ele. A chefa falou para colocar de costas, chefe. Acho que de frente é mais interessante. Vai, chefinho. Acerta ali o tablet, chefinho. Vamos ver. Ih, chefinho. Você está frangolindo, hein, cara. Será que explode, chefe? Porque ele tem uma bateria de lítio. Ó. Errei, cara. Olha lá, cara. Fui falar do sim, cara. Cadê um? Está com a mira ruim. Está com a mira ruim, cara. Errei dois tiros hoje já, cara. Ó. E agora acabou. Ah. Ih. Atravessou. Será que está saindo fumaça? Quebrou a tela. Fica meio longe, cara. A tela dele quebrou-se. Olha o que aconteceu com a tela dele. Atravessou? Não, não atravessou então. Está vendo? Saiu fumaça. E ele, olha, ele sustentou bem. Sabe a parte que sai fumaça? Ele chegou a amassar a ponta da flecha. Ou seja, extremamente resistente. Aqui, atrás dele. É, bem aí. Então vamos dar um tiro nas costas dele, cara. Vai, cara. Chumba, cara. Ah. Sempre erra. Não aconteceu nada de muito interessante. Só um furinho aqui, ó. A seta quis atravessar. Está vendo? É que ele quebrou. Então esse foi um pouquinho sem graça. A gente pode deixar isso aqui mais divertido. O que é? Agora, o iPad que não está funcionando, o iPad da Apple, ou esse tablet que está funcionando e tem carga de bateria. Bem pouquinho, obviamente, porque eu não sou doido e deixo ele carregadão. Funcionando, ó. Você sabe que isso aqui vai ser uma fumaceira da gota, né, chefe? A chefe aqui é problema. Vai sair fumaça? Se não sair fumaça, não é o iPad que eu estou pensando. Então o chefe vai dar o primeiro tiro. Vai, chefe. É, chefe. E agora eu vou fazer o que acontecer. Bom, tá? Todo mundo segura, vai correr, vai correr pra lá. Eita! Tem que ser de costas. Ele segurou o tiro. Ele segurou o tiro desarabatando. Já vou dar uma mais forte ainda agora. Deixa eu tentar. Deixa ele jogar, mano. Vai, chefe. Toda força, chefe. Que esse aí é perigoso. Eita! Bateu na quina. O chefe quebrou a quina nele. Agora vai. Força. Eita! Atravessou ele, chefe. Atravessou ele. Quase. Quase. Vai, sua vez. Eita! Olha como que ele está segurando. Tem que ser nas costas. E se eu virar ele, ele pegar fogo na minha mão? Não, não pega, não. Não pega. Não pega. Furou atrás? Não, não furou. E agora vem de costas. Agora de costas que vai sair o fogo. Vou mandar um da cabeça grande. Mandar um da cabeça grande. Ó, que agora. Eu quero tentar com a cabeça grande também. Então toma um da cabeça grande. Não está acontecendo muitas coisas, não. Eu achei que isso dá uma grande explosão. Ah, errei. Agora você errou até a madeira, cara. Não está acontecendo nada. Ô, chefe, esse aí ele não explode, não? Eu acho que não. Nossa, mas eu já acertei várias nele. Vamos fazer um negócio, então? A última nele, chefe. E aí ele vai passar no teste. Acertou na quina dele, ó. Ou seja, está aprovado. Olha. Olha atrás dela, vamos ver. Olha. Olha todos os tiros de dardo. Olha esse. Forte, tá? Olha. Olha esse tiro, não sai, ó. Ó. Ó, chegou a entortar. Olha, entortou o dardo e ele não sai. Não, agora ele não está mais ligando. Mas não saiu fogo. Me dá então um negócio só para... Então, de certo modo, resistiu, né? Porque isso aqui é um tiro, derruba um urso. Será que uma garrafa de água de sobrevivência vai conseguir dar iglu, ó? Quem conhece é uma baita marca, né, já? Uma das melhores que tem aqui nos Estados Unidos. Será que ela vai resistir uma porrada bem aqui? Lembrando que eu tenho umas seis garrafas, tá, rapaziada? E isso aqui a gente encontrou no lixo também. E ela está embolorada por lá de dentro, né? Então, a gente não quer beber água porque pode fazer mal. Então, ó. A gente vai tentar acertar ela com toda a potência que existe. Chefinho primeiro, chefinho. Quase, chefinho. Acertou e foi pulado. Foi pulado. Ó, eu errei o dardo, chefinho. Você tentou acertar do meu dardo? Nós é ruinsudo. Acertou? Eu sempre errei a primeira para render conteúdo, entendeu, Jeff? Entendeu? Vai ficar muito fácil. Ó. Acertou? Olha lá, vazou. Vazou. Ela não resistiu à potência do dardo. Ixi, como que tira? Olha lá, olha lá. É o bebedouro. Ou seja, ela não aguentou a potência do dardo, do dado da dissipação. Isso que tem em minhas mãos, escuta. Isso é um azulejo, uma cerâmica de casa, né? Extremamente forte. Isso aqui é feito, não sei se é concreto, se é barro, do que que é. E a intenção é tentar acertar no meio dela e quebrar. Só que eu vou usar um outro dardo. Por quê? Esse dardo aqui, ele pode voltar no nosso rosto, né, cara? Aquilo lá é tipo uma cerâmica, né? Então a gente vai usar esse, ó. Que é um cascudinho, né? Vai, chefinho, dale. Ó. Eita, cara. Taca, cara. Aí você acertou mesmo, hein? E eu, como não perdoo nada, né, chefe? Eita! Pega, chefe! E nem ela me perdoa. Vai com esse agora. Vai ter que ser esse agora. Ó, cara. Eu percebi que aqui é meio perigoso, cara. Fica aqui escondido aqui, ó. Mas isso aí não volta, mano. Será? Isso aí vai furar. Tá pegando lá? Uma pedra. Olha lá. Olha lá, chefe. Não volta mesmo, não. Ele é macia, né? Olha lá. Parece que o único que resistiu foi isso aqui. Olha o que aconteceu com ele. Apenas isso, ó. E olha o que aconteceu com a ponta do dardo. Chega bem perto, chefe. Olha lá. Ela amassou, ó. E agora, por último, a estrela, né? Que é o que todo mundo tá esperando. Será que é resistente? Eu já adianto pra vocês que não. Isso aqui foi feito pra você jogar. Foi feito pra você mexer, pra você trabalhar. Não foi feito pra tomar um tiro do azarabatana. Então, assim como os outros, ele também vai quebrar o vidro facilmente. Não é um iPad tão antigo, porque ele tem aqui o sensor digital, tá vendo? Você desbloqueou usando a digital. E eu tentei ligar ele de várias maneiras. Tentei colocar no computador, ele não liga. Simplesmente ele queimou. Então, chafim, faça as honras. Coloque ele lá pra gente fazer acontecer. Na sã? Não. Primeiro na tela. Depois atrás. Eita, chafim. Olha o quebrado. Não, vai lá de perto. Mostra lá, chafim. Entrou. Você viu? E diria que foi até mais fácil que os demais, porque ele é grande, né? Ele é grandão. Então, no meio dele. Nossa. Ué, por que que acertou dois? Eu tinha dois dardos aqui dentro? Não. É sério, eu não sabia disso. Tinha um grandão. É, eu juro que eu não sabia disso. Eu não sabia disso, chafim. Deixa eu ver. Um grande e um pequenininho. Eu não imaginei, juro pra vocês. Não fiz por maldade. É porque, de certo, eu já tinha um e agora não vai virar ele. Deixa eu tentar com esse daqui, ó. Olha lá, chefe. Olha lá, chefe. Na maçã, chafim. Ó. Ó, o chefe deu um croquinho, que lá no furo ele é só pra machucar. Chefe, quer apostar o quê? Que é bem no meio da maçã agora. Vai. Nossa, foi bem longe da maçã. Vamos ver quem vai ir no meio da maçã. Mas atravessou, chefe, provavelmente. Lembrando mais uma vez que esse aí perto não funciona. Ó, pegou embaixo, chefe. Agora eu acerto. Chafa. Não, pera aí, chefe. Eu vou fazer. Tem algo errado. E eu tô achando que a zarabatana tá com um sistema de desvio aqui, ó, dentro dela. Olha lá, agora foi. Bem perto, chefe. Chafa, se fosse um animal, a gente já tinha o que comer. Caramba, chefinho. Temos aqui quatro tiros, né? Inclusive, olha aqui, rela o dedo aqui, ó. Vê se você consegue chegar bem perto, chefe. Um tá apontando aqui, ele atravessou, né? Basicamente atravessou. Todos eles perfurou, né? Que ele é de metal, ele é alumínio aqui atrás. Perfurou. E se ele não ligava, agora ele não liga mesmo. E a tela quebrou toda também. Os iPads, né, os tablets resistiu bem. E eu quero saber do chefinho. O que que você achou desse tablet, chefinho? Eu achei principalmente isso. Você vai jogar. Meu Deus do céu, chefinho. Olha, moeu, foi tudo agora. Agora quebrou até a bateria, chefe. Cadê o outro? Uhul. É o que sai com massa? Entendendo? Ah, não. Bem legal. Se destruiu, os arbatantes destruiu. Dá aqui. Ah, agora você pode jogar, cara. Com vocês, o maior destruidor de brinquedo e coisa eletrônica. Por que ele é valente? Porque ele já quebrou duas TVs? Quebrou várias coisas. Obviamente que tudo sem querer, mas ele sem querer estrambelhado, grandão do jeito que ele é. Eu vou amassar essa parte. Você vai jogar essa, cara? Então vai. Já não funciona mais mesmo? Nossa, cara. Nossa senhora, mas que força que ele tem, hein? Olha isso aqui. Vou liminho, Caco. Olha isso aqui, chefe. Mas, chefe, a gente foi enganado. É duas telas. Olha aí, isso aqui não era tela. É um oco, olha lá. Olha, chefe, o tamanho da bateria dele. Olha aqui, esses dois é a bateria dele, olha. Olha, grande, né? Deixa, bora. Há duas baterias extremamente finas. E por último, sobrou o iPad que ainda tem energia. Vou jogar de força. Se explodir, então vai, cara. Nossa senhora, cara. Ele abriu todo também, chefe. Deixa eu ver como que foi. Olha aí, chefe. Olha aí a bateria dele, chefe. Oi? Eita, chefe. Não, olha a bateria. A bateria deu curta sim, só não explodiu. Sabe por quê? Olha bem perto. Olha os dois furos que pegou na traseira da bateria. Onde entrou aqui. Está vendo os dois furos? E a bateria, então, passou no teste, hein, chefe. Deixa eu ver. Cadê? Chefe, ele não tem nada dentro, né? Diferente do iPad, tem um monte de coisa, ele não tem nada, né? Pode relar aqui, né, senhor? Pode, porque ele tem aqui, ó. Ó, a bateria, né? A bateria, beleza. E só essa plaquinha, né? Não tem mais nada. E o que você achou da nossa experiência, chefe? Eu achei muito legal, porque a gente não quebrou jogando no chão, essas coisas. A gente quebrou com a zarabatana. Usando a potência da zarabatana, que era o que a gente tinha em mente. E qual dos itens você achou mais poderoso, que resistiu mais à potência da zarabatana? Aquela placa ali, ó. Aquela placa de azulejo. Ela, malemar, riscou. Ou seja, quando você derruba um copo, que ela cai no chão, malemar, risca, porque ela diz que ela é extremamente resistente. Mas, é, tá quebrada a ponta. Aí, a ponta. É, é o que... Olha lá. Então, o próximo vídeo vai ser atirando na porta desse carro aqui. Ele concorda. Não, cara. Lembrando que isso aqui eu já fiz um teste atirando num pneu e furou, tá, chefe? E eu também fiz um teste aqui no canal mostrando um canivete super poderoso de sobrevivência, onde corta cinto, estoura vidro, né, chefe? Que é esse card aqui, ó. É extremamente bom. É um vídeo meio antigo, mas é muito bom de assistir. Então, vocês assistem lá que esse vídeo está espetacular. O que vocês querem que a gente destrói na próxima vez? Comente, né? Um carro com a zarabatana. Um carro. Na Vaino Ferro Velho destrói um carro com a zarabatana? Quem sabe? Um avião? Não, um avião não. Não vai alcançar. Galerinha, a gente despede vocês deixando aquele abraço pra vocês. Um abraço muito maravilhoso. Muito maravilhoso e muito apertadinho. Fiquem na paz. E lembre-se. É o Chefões? Sempre o moleque valeu. Sempre o moleque valeu. Um abraço. 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 Um abraço.